Ei Google, ligar o abajur Caraca mano Então vamos lá galera Eu comprei o Google Home Nest Mini Essa maravilha aqui Como vocês viram aqui no começo do vídeo Liguei a luz né Caraca velho, que coisa incrível Eu já abri ele né Porque eu fiquei muito ansioso E tive que abrir e testar ele né Não aguentei de pegar e gravar um vídeo antes E trazer aqui pra vocês né Eu guardei ele aqui bonitinho pra trazer pra vocês Como fazer um unboxing né Dizer que eu peguei ele agora né galera Aqui é a caixinha do Google Mini né Tá escrito Nest aqui É a segunda geração né Tem uma Essa cor aqui é cor de carvão Então vamos lá galera Essa aqui é a caixinha, toda bonitinha Como vocês podem ver aqui Cara eu começo a gravar Passa carro, passa avião, passa tudo É incrível Então vamos lá Aqui tem a parte do Ok Google né Mano Agora passa carro, passa avião Vocês estão escutando aí cara Passou um caminhão velho Passou um caminhão Aqui dá pra usar o Spotify né Pra tocar música Usando o Google Home né Dá pra criar agenda Tipo lembrar de comprar leite Às 7 horas Dá pra nós fazer uma agenda Bem grande, muito legal Tem a Philips aqui né E tem o RueBR aqui Que vocês podem ver Dá pra diminuir a luz Dá pra desligar Ligar a luz Como eu mostrei no começo do vídeo Muito bacana Dá pra Escolher um filme na Netflix Ah, eu quero assistir Os Vingadores Como tá mostrando aqui Vá lá e já joga na TV Pra você também galera Muito top galera Comprei na própria Google né Comprei no próprio site deles E tá passando um avião cara Meu véi Enfim né Então vamos abrir aqui Pra vocês verem também A caixinha é bem bonitinha Vamos abrir Tantantantã Tantã Pá Abri a caixinha aqui E ele vem Assim galera Bem simples mesmo É um Google Home mais simples né Já Já tem a versão português né Tô com a versão português Não é Inglês Então vamos lá Ele é bem pequenininho Cabe na palma da mão Como vocês podem ver aqui Saca só Que legal galera É tipo um carpezinho Bem Bem bonito Aqui tem tipo uma borracha né Ela gruda bem Ela gruda bem Quando tu bota em cima da mesa Ou algum lugar que tem vidro Também fica bem legal Essa versão aqui também Dá pra tu botar na parede né Acho que a primeira versão Do Google Home não tem Aí vocês podem botar na parede Se vocês quiserem Tipo na cozinha Fica bem bacana Tem o botão aqui de Multar Se vocês quiserem Pro Google Home não tu escutar O que tu tá falando né Pra ter privacidade né Mas eu duvido muito Que funcione isso né Porque Ele sabe tudo o que vocês fazem né Tanto no Facebook Youtube Tá mexendo no Google Ele sabe o que tu tá fazendo Não adianta Se tu tá na internet Cara Não tem como fugir Os caras lá sabem O que tu tá fazendo né Aqui também A gente pode escutar tudo o que E eu falar né Eles vão escutar Beleza Fazer o que né Aqui é a alimentação de força né Bem bacana também O outro era Eu acho que é o USB-C Que eu me lembro Agora fizeram O próprio conector aqui da Da Google Eu já vou mostrar pra vocês Beleza Ele é bem pequenininho Como vocês podem ver aqui ó Tchan tchan Beleza Aqui é a caixinha né Vem tipo um Parece uma carinha cara Que legal né Ah tá Tem que tirar essa parte aqui primeiro ó E já vai mostrar o carregador aqui Vou mostrar o carregador aqui pra vocês Esse aqui é o carregador Saca só que coisa bonita Legalzinho né E aqui é a ponta Do carregador né Show de bola né Beleza Vem mais umas coisas aqui Vem acho que os manuals Vou mostrar aqui pra vocês Aqui vem os primeiros passos Da Google né Eu nem li isso aqui Conecte o adaptador de energia Ao seu Google Nest Mini Ah tá É que é tipo um manualzinho ali Dos primeiros passos né Esse aqui Para fazer parte da sua casa Respeitamos a sua privacidade né Também Legal Aqui tem uns textinhos legal Ensinando-nos de ligar o microfone né É manual de segurança Garantia e regulamentação Da Google Nest Mini né Outro manualzinho aqui também Então no próximo vídeo Eu vou mostrar como configurar Tudo certinho pra vocês Esse aqui só foi um vídeo De unboxing né Só pra poder mostrar Ele Aqui está o Google Home É tão É bem pequenininha galera Ou tem uma qualidade Muito legal Tem um grave muito bom Pra escutar né Mas é show de bola galera Eu recomendo Usei bastante ontem Fiz umas Umas coisas bem loucas Então é isso galera Se gostou do vídeo Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Tchau